Todos encontrando aqui meu amigo Franci Mara, o Maradona. Olá Mara, tudo bem? Tudo bem, Mara. Graças a Deus. Tudo em paz. Graças a Deus. Maradona, juntos. Voltamos muito por neto, né? Vamos deixar essa história pra lá, né? Vamos esquecer, né? Esquecer. Vamos esquecer que foi pesado a nossa história. Nem queria botar em frate jamais. Graças a Deus. Mas saímos feliz. Está aí o Maradona. Estamos vivos, né Mara? Estamos vivos, amém. Graças a Deus. Graças a Deus.